Opa, aqui é o Danilo Mazuquim, hoje nós falaremos sobre inteligência de campanha, inteligência de contas, se esse assunto pra você é importante, ou seja, se aumentar a quantidade de contatos, qualidade de contato pra você é importante, então fica nesse conteúdo, será um conteúdo bastante rico pra que você possa entender que, imagine que agora você tem uma conta no Google Ads, você já tem uma campanha que tá performando razoavelmente bem, você tá satisfeito com os resultados que ela está entregando pra você, mas você precisa de começar uma campanha do zero, uma nova campanha, vamos imaginar que seja na mesma conta, tá? Será que não seria relevante pegar a inteligência já daquela campanha que já está rodando e levar essa inteligência pra outra campanha? Tem como fazer isso, Danilo? Tem, eu vou mostrar pra você e falar aí pra você como fazer. Agora, mais interessante do que isso é quando são contas diferentes, imagina o seguinte, você seja um gestor de tráfego, você esteja fazendo gestão de tráfego pra um cliente aqui, esse cliente já tem dois, três anos e a campanha dele é muito boa, vamos chamar esse cliente aqui de cliente A, pode ser? Então o cliente A tem um resultado muito bom, e agora você assumiu um outro cliente, vamos chamar esse outro cliente aqui de cliente B, você assumiu agora o cliente B que é da mesma área, e esse cliente B tá começando hoje. Será que não faz sentido, ou será que não seria maravilhoso conseguir pegar a inteligência dessa campanha, desse cliente A e levar essa inteligência para o cliente B? Não tô falando nada de ser antiético, tá? Não tô falando de copiar a palavra chave, desculpa, de fazer as mesmas copies dos anúncios, de ter a mesma oferta, os mesmos diferenciais competitivos, vazar a informação de um pro outro, longe disso, muito pelo contrário, que estou falando a inteligência de campanha, ou seja, se o público-alvo dos dois é o mesmo, será que não faz sentido, então, eu já acelerar o processo de aprendizagem aqui do cliente B? Afinal de contas, você precisará de fazer com que esse cliente B também tenha resultado, mas por que ele tem que esperar todo o tempo que o cliente A teve que esperar? Nós conseguimos acelerar esse processo, e como que nós aceleramos esse processo? Fazendo compartilhamento de inteligência entre campanhas e ou de campanha de uma conta para uma campanha de uma outra conta, utilizando estratégia de portfólio, o que é o conteúdo de hoje, inclusive, esse conteúdo é mais um conteúdo dentre 20 conteúdos, que tem uma playlist, inclusive, aqui na descrição desse vídeo, ao qual eu estou gravando, dispondo para você, para que você possa aumentar a sua quantidade de contatos e aumentar a qualidade dos seus contatos, é o objetivo desses 20 vídeos, e eu tenho certeza absoluta olhando aqui no seu olho, se você assistir, colocar em prática esses 20 vídeos, esses 20 conteúdos que eu gravei para você, eu tenho certeza, não é assim, talvez para algumas áreas, em alguns momentos, não, eu tenho certeza, em qualquer área, para qualquer situação, com qualquer budget, você conseguirá aumentar a quantidade e aumentar a qualidade dos seus contatos, das suas leads, ou seja, vai fazer com que você ou seu cliente venda mais, faça mais faturamento, logo então, se você está evitando que tenha tráfego irrelevante, então, você está deixando de desperdiçar dinheiro, deixando de desperdiçar dinheiro, então, sobra mais dinheiro no caixa, logo então, a sua margem de lucratividade aumenta, todo mundo fica feliz, não é verdade? Então, está aqui o link na descrição desses 20 vídeos, mas no vídeo de hoje, nós falaremos sobre estratégia de portfólio, eu vou mostrar para você agora aqui na prática, compartilhando a tela do meu computador, beleza? Antes, só mais um recado rápido, deixei também aqui o link na descrição do nosso grupo no WhatsApp, para que você possa fazer parte ao grupo da Mazuquim Plus. A Mazuquim, ela é uma empresa com algumas facetas, nós temos 14 anos no mercado, nós somos franqueador, então, caso você quisesse ou queira ter uma marca Mazuquim para você, para chamar de sua, você pode, tá? Conversando com o nosso time de expansão, nós também temos assessoria, envolvendo ali a parte de marketing de vendas, e a nossa escola, que é a Mazuquim Plus. Esse grupo ao qual eu estou convidando você para que você possa entrar, lá nós trocamos muitas figurinhas, mediante o quê? Principalmente a gestão de tráfego, gestão de tráfego no Google, no Meta, dentre outros. Muitas dúvidas que você tiver, você pode sanar lá, e muitas dúvidas que outros tiverem em você, também pode ajudar estes outros, fazer com que o nosso ecossistema seja fortalecido, nosso ecossistema de marketing, marketing digital de maneira geral, e vendas também, beleza? Vem cá, então, para a tela do meu computador, e se fizer sentido, clica lá no link que está na descrição para você poder entrar no grupo. Essa conta é uma conta que eu estou usando em várias aulas desses vídeos, que eu estou gravando dessa série de 20 vídeos, para que nós possamos aumentar a quantidade e qualidade de contato. Bom, aqui a campanha, aqui, Mazuquim, gestão de tráfego, né? É uma das contas de uma MCC, uma das MCCs que nós temos aqui dentro da Mazuquim. Bom, para que eu possa utilizar a estratégia de portfólio, e compartilhar essa inteligência entre uma campanha e outra, e entre uma campanha de uma conta e outra, não é nada de outro mundo, viu? Na verdade, é relativamente simples. Eu vou só fazer o seguinte, ó, vou só mostrar uma coisa para você antes, ó, vem aqui em campanhas. Eu tenho algumas campanhas ativas, deixa eu pegar aqui essa conta, deixa eu verificar outras campanhas que já estão pausadas também. Vou fazer o seguinte, eu quero mostrar todas as campanhas para você. Eu tenho aqui várias campanhas disponibilizadas, né, ó, dentro dessa conta. Tenho várias campanhas aqui dentro dessa conta, que foram criadas, essas campanhas que foram trabalhadas, e algumas, por quaisquer motivos ali, elas deixaram de ser trabalhadas. Bom, o que que eu posso, por que que eu mostrei isso aqui para você? Porque dentro da mesma conta, então, eu posso compartilhar a inteligência, por exemplo, dessa daqui, ó, assessoria de marketing. Imagina que eu quisesse pegar essa inteligência dessa campanha, assessoria de marketing, e colocar para essa campanha aqui, RP, gestão de tráfego. Eu poderia fazer isso, Danilo? Poderia. E que nós poderemos fazer aqui, ó, eu posso vir aqui em ferramentas, clico em ferramentas. Depois de clicar em ferramentas, nós temos aqui a possibilidade de enxergar orçamentos e lances. Então, ferramentas, orçamentos e lances. Clico em orçamentos e lances. Aí eu tenho a possibilidade de trabalhar com orçamentos compartilhados, que é um outro assunto, que inclusive entra aqui junto também de estratégia de lance, mas vamos focar só no que nós mais desejamos, que aí são as estratégias de portfólio. Clico aqui em estratégias de lance. Essa é a ferramenta que você vai usar, estratégias de lance. Clico nela. Depois de estratégias de lance, vai exibir aqui na nossa tela a possibilidade de nós criarmos estratégias, que são algumas que já estão criadas, tá? Algumas estratégias de lance criadas, que estão mostrando aqui de portfólio. Vou clicar e criar aqui uma outra. Ele pergunta qual a estratégia que eu quero criar. É de CPA desejada? É de ROAS desejada? Maximizar cliques? Maximizar conversões? Valor da conversão? Parcela de pressão desejada? Lembrando que é o seguinte, no exemplo que eu dei para você, eu falei que empresas que são da mesma área e ou que têm um objetivo muito próximo, muito parecido. Não faz sentido eu pegar uma inteligência de uma campanha que é de uma área A e colocar para uma campanha Z, que é totalmente diferente. O objetivo e ou a área de atuação, tá? Porque o público muda. Se o público muda, o comportamento muda. Se o comportamento muda, então, eu não tenho lógica uma ficar trocando informações, dados com a outra para que elas possam aprender. Então, se eu tenho clientes, eu, o mesmo cliente, e esse mesmo cliente aqui, ele está criando, eu preciso de criar uma nova campanha para ele, ou você mesmo, faz gestão de tráfego para você mesmo, precisa de criar uma nova campanha para você, para testar uma segmentação diferente, mas não que a campanha vá do zero a nível de inteligência, aí sim faz sentido você estar aqui nessa tela que eu estou. Vamos imaginar que eu quero aqui criar uma estratégia de lance baseada em maximizar conversões, na estratégia de lance de maximizar conversões, tá? Lembrando só, a estratégia de lance de maximizar conversões, ela faz o que mesmo? A prioridade dela será aumentar a quantidade de ações de valor que acontece dentro da tua página. Como, por exemplo, se a tua página, ela for uma página de venda, e a macro conversão, a conversão for, então, a pessoa comprar o produto ou serviço, a partir desse momento, ela vai impulsionar mais vendas. E a quantidade, não o valor. Se você gera lead, gera contato, então, ele vai impulsionar a quantidade de preenchimentos no formulário de contato, por exemplo, né? Ou você está computando o clique no WhatsApp, clique no WhatsApp. Bom, vou clicar aqui em maximizar conversões, somente como exemplo. Aí eu tenho o nome da estratégia, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar, só a nível hipotético aqui, que eu esteja trabalhando com um cliente. Como essa conta está falando de gestão de tráfego, vamos nessa linha? Gestão de tráfego? Então, é gestão de tráfego, tá? Então, vamos nessa linha aí de gestão de tráfego, vamos nessa linha de gestão de tráfego, e a partir desse momento, então, gestão de tráfego, né? É a linha que nós iremos seguir. Gestão de tráfego. O proprietário, lembrando que aqui eu estou numa MCC, então, eu tenho várias contas aqui disponibilizadas. Aqui, o proprietário está como mazoquim ou mazoquim gestão de tráfego. Se eu deixar como mazoquim gestão de tráfego, eu só vou conseguir selecionar campanhas dessa conta. Só campanhas dessa conta. Se eu deixar mazoquim, então, eu vou conseguir selecionar de todas as contas dessa MCC. Toda, e tem muita conta nessa MCC aqui. Então, aqui você já começa a ter uma informação também. Ah, Danilo, entendi. Então, para eu fazer com que a inteligência é de uma conta, de uma campanha ou de uma conta, possa ir para a campanha de outra conta, eu preciso deixar as duas na mesma MCC? Legal, você precisa sim. Precisa de trabalhar com a mesma MCC. Colocar as duas ali abaixo de uma conta mãe, tá bom? De uma MCC. Dúvidas? O que é uma MCC? Ou como criar uma MCC? Tem conteúdo no canal aqui que eu explico sobre como criar, o que é, quando utilizar, por que faz sentido. E mais você, se você tiver uma agência ou você pretende ter uma agência, enfim, é muito importante porque agiliza muito o processo. Também você pode se tornar um parceiro do Google, pode se tornar, quem sabe, um Partner Premier, onde você tem vários recursos e os seus clientes também tem vários recursos se você for um Partner Premier. Bom, o que mais que eu tenho que fazer aqui? A moeda, a unidade monetária, nesse caso aqui é o real que eu estou trabalhando. E aqui que está a grande sacada, incluir campanhas com a moeda que você selecionou opcional e eu tenho aqui a opção de selecionar as campanhas que eu quero trabalhar. A sacada está aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho campanhas, vai mostrar as contas. Então, todas as contas da MCC estão sendo exibidas aqui. Ele vai aumentando, eu vou carregar mais, ele exibe mais contas ainda. Então, vamos imaginar que eu vou colocar aqui uma filtragem que eu quero somente, só para nós podermos usar, só o dessa conta aqui, só o dessa conta chamada gestão. Eu só quero as leads, desculpa, as campanhas, eu só quero as campanhas dessa daqui gestão. Então, eu vou aplicar aqui, vou aplicar, ele mostrou a conta que eu tenho, mas o que em gestão? Aí ele mostra as campanhas. E a sacada está aqui, imagina então que eu quero colocar essa, eu quero que essa campanha compartilhe informações com, por exemplo, essa daqui, RP gestão de tráfego. Então, agora essas duas, elas terão a mesma estratégia de lance. Clico aqui em concluído, então agora eu tenho duas campanhas compartilhando a mesma estratégia de lance e aí eu posso dar sequência naquilo que provavelmente você já sabe, que é, por exemplo, uma maximizar conversões, eu posso definir um CPA desejado. Então, no máximo, eu quero pagar por contato 20 reais. Por exemplo, no máximo 20 reais eu quero pagar por contato. Não, Danilo, aqui nessa, inclusive, campanha que eu tenho com a estratégia que também é de maximizar conversões, eu não coloco o CPA desejado. Então, tudo bem, você pode deixar sem CPA desejado. Feito isso, é só você clicar em salvar. Eu não vou clicar em salvar aqui, porque senão ele realmente já vai alterar. Ele vai alterar dessas duas campanhas, dessa RP, assessoria de marketing e também aqui da RP gestão de tráfego à estratégia de lance. Mas é só clicar em salvar e pronto, já estaria feito. Um procedimento bem simples, não é? Porque o que nós fizemos aqui? Basicamente, nós fomos até o Google Ads, nós clicamos em ferramentas, aí nós vimos a possibilidade de nós clicarmos em estratégias de lance. Depois que nós clicamos em estratégia de lance, nós tivemos a possibilidade de criar uma estratégia de lance de portfólio. Nessa estratégia de lance de portfólio, então, dentre outras opções, depois de colocar o nome, por exemplo, e também escolher qual era a estratégia, se é maximizar conversões, dentre outras, nós colocamos o nome e selecionamos, que é a parte principal, quais são as contas, campanhas que irão trabalhar. Eu, por exemplo, selecionei apenas a conta gestão, mas o que em gestão de tráfego, e selecionei duas campanhas. Mas se eu quisesse selecionar mais contas com várias campanhas, tá ok, eu também poderia. E eu teria todas aquelas contas com aquelas campanhas, utilizando a mesma estratégia de lance, compartilhando dados, compartilhando essas informações, e inclusive acelerando o processo de aprendizagem. Danilo, só faz sentido se eu já tiver uma campanha rodando e ela é inteligente? Claro que não. Imagina que você esteja começando hoje a fazer gestão de tráfego para ti mesmo e ou para um cliente. O que você pode já fazer? Ao invés de criar uma estratégia para cada uma das campanhas que hoje você vai criar, crie uma estratégia de portfólio e compartilhe entre essas campanhas que se permitam trabalhar com essa estratégia de lance e com a estratégia de portfólio. Beleza? Tem dúvidas? Deixa aqui nos comentários que eu sanarei as suas dúvidas o mais rápido possível ou chama lá no grupo. Chama lá no grupo, está lá o link na descrição e lá nós vamos trocar mais informações no ambiente mais privativo melhor para nós podermos engajar. Beleza? O link está na descrição tanto para você poder ir para o grupo assim também como para que você possa assistir as demais aulas, assistir os demais conteúdos dessa playlist que eu gravei com bastante carinho para você com 20 aulas. Na verdade, falta mais uma ainda. Então, são 21 aulas que nós teremos nessa playlist das 20 dicas para que você possa aumentar a quantidade e qualidade de contato. Beleza? Se você curtiu esse vídeo fez sentido para você então que você possa compartilhar o mesmo para que outros também possam assistir e obviamente agregar conhecimento assim também como se você não for ainda inscrito no canal e fizer sentido para ti que você possa fazer sua inscrição convido você para que você possa se conectar com a Mazuquim. Beleza? Um abraço um grande sucesso para ti no que tange a gestão de tráfego que você faz e precisando de mim precisando do meu time precisando dos meus hunters nós estaremos aqui à disposição até mais um abraço Estamos sempre online Tchau